Beleza Pura E não fiz, não dá pra te entender Nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te dar, não quiser Pra te fazer feliz, pra te fazer querer Mas nada tá bom pra você Pelo amor de Deus Gosto demais de você, mas primeiro de mim Pelo amor de Deus Acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim Eu falei que tô Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Eu falei que tô Tô de saco cheio de você Pro qual dá, se apura, tô de saco cheio Querendo te tirar do meu caminho Produção do grande amigo nosso, S&P que novo Cheio de você Vambora, vambora De tudo reclama e pegue o seu passo que quer Vai dizer que não fiz, não dá pra te entender Se nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te dar, não quiser Pra te fazer feliz, pra te fazer querer Mas nada tá bom pra você Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gosto demais de você, mas primeiro de mim É isso aí Pelo amor de Deus Vambora, gente Acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim Onde eu falei que tô Tô de saco cheio Tô de saco cheio Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio De você Tô de saco cheio Quero dessa vez Agora é pra vocês cantar pra gente Vamos lá Tô Cadê, cadê? Tô de saco cheio Pode cantar Obrigado aos convidados Obrigado Cabrido Tô de saco cheio Eu, eu, eu já tô de saco cheio Pro potência pura Tô de saco cheio Eu falei, eu falei Que tô, que tô, que tô De saco cheio Tô de saco cheio Pronto Acabei falando Deu o papo reto, cantor Oba, oba Roda de saco Tá, é bem, meu dia Se o pão gás se apura Vambora Fiquem todos ligadinhos, hein Hã? Fuxa de saco Fala, Grilão Vamos lá Sejam todos bem-vindos Vem pro nosso mundinho Olha o ação Olha o swing Arrumar Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Agora tudo Bora vender pra o chão Ô, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá no cacique e sambar Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Eu vou que vou 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 É, vem cá O pude sem coco não dá Já tô preparando o jantar Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode voltar Pimenta não pode voltar Beijão sem carro Você é ruim de aturar Eu vou que vou Eu vou que vou Eu vou que vou Pois é Estou procurando o José Depois de inventar um qualquer Esquerra, Bahia e Roaço E outro no Acarajé Ganhei uma negra Nunca comprei Oi, 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 oi Ai, 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 ai Ei, mulher Vamos avaliar A lua ilumina o terreiro Com o pedante de um pat impeachment Cada um olí é a luttinira Bagodeando até o sol raiar Ao som, o cavaqueiro, o violão, o refugio, o cantor, o lance, o pandeiro No samba, hoje eu vou me acabar Beber uma cerveja, brindilada, dar aquela paquena, dar que eu tô com a passeada Na loura, na pretinha, na molhada, na cassinha, no grisalho, na uninha, na moada Pode até chumel e anotejar, hoje eu vou pagozear 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 Chefe, eu vou pagozear Pode até chumel e anotejar Como é gostoso cair no samba, no samba Você também pode vir no samba, no samba Corre na palma da mão na roda Samba, venha comigo samba Audácia pura, vem samba Você também pode vir no samba, no samba Corre na palma da mão na roda O samba, venha comigo samba A lua ilumina o terreiro, convidando o batideiro pra cantar a noite inteira Pagodeando até o sol, até o sol, ao som Tava aqui no violão, repitindo, cantando, banho de bandeiro O samba, hoje eu vou pagozear Beber uma cerveja bem gelada Dar aquela paquenada junto com a rapaziada Na loura, na pretinha, na morena, na classinha Do brisalho, na boninha, na molada Pode até chuveir e ela pensar Hoje eu vou pagozear Hoje eu vou pagozear Pro pau, desce, apura Vamos curtir a vida, vamos embora Que delícia Como é gostoso cair Samba, samba Você também pode vir Samba, samba Põe na palma da mão na roda Samba, venha comigo samba Audácia pura, vem samba Como é gostoso cair Samba, samba Você também pode vir Samba, samba Põe na palma da mão na roda Samba, venha comigo samba Pego, tinha que não quer calar Quem é que vai abrir a roda de samba pro pagode pegar fogo? Você Eu acho que é Kelly Jorge Kelly Jorge? Você acha que é Kelly Jorge que vai abrir a roda pro pagode pegar fogo? Que isso, cara? Ou é Bianca Ou é Bianca Vocês têm certeza disso? Abri a roda pra o pagode agora vai beber Você me escutaram, vai se arrepender Somaram pedindo que você vai ver Samba tem me desfazendo picinho Abri a roda pra o pagode agora vai beber Vocês me escutaram, vai se arrepender Somaram pedindo que você vai? Chega mais que poto pra comer não é 2020 Vem, 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 vem ui, meu Deus Eu vou te arrepender Abre a roda aqui pra guarda agora pra beber Vocês me escutaram, vocês me entendem São vários dias que você vai ver Ai meu Deus do céu Vai, vai ver Não foi essa a intenção De ver nessa grande solidão Sofrer quase o nosso coração Doer e meu peito disse vai Tem que ter muita audácia pra fazer essa parada aí rapazão Doer e meu peito disse que eu preciso de amor Meu bem, eu sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Eu preciso de amor Meu bem, eu sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Ai meu Deus do céu Quanto tempo se perdeu O vermelho espelho meu Meu bem, a beleza é só você E eu, você e eu E vai Você já me prometeu Meu bem, você já me prometeu Pela luz do sol Meu bem, nunca mais dizer A vida eu preciso de amor Meu bem, eu sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Eu preciso de amor Meu bem, eu sei que você também A gente brigou Agora chegou a paz Mudança de plano, rapaziada Com a gente assim Não tem tempo Amor Não faz assim comigo não Oh meu amor Amor, 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 amor Voltei pra te pedir Perdão Eu vacilei Vacilei, 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 vacilei Quantas vezes fiz você chorar Também chorei Chorei, 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 chorei E mas agora resolvi voltar E dessa vez é pra ficar E dessa vez é pra ficar Que delícia Amor, amor, amor Não faz assim comigo não Oh meu amor Amor, 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 amor Voltei pra te pedir Perdão Eu vacilei Vacilei, 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 vacilei Quantas vezes fiz você chorar Também chorei Chorei, 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 chorei E mas agora resolvi voltar E dessa vez é pra ficar E dessa vez é pra ficar Que delícia E dessa vez é pra ficar 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 Roda de samba da FM o dia É 100,5 Roda de samba da FM o dia Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eles estão sempre na minha Eu não posso mais cozin Meu cabelo enrolado, Tiago Todos querem me dar Eles estão baratinados Também querem enrolar E você que dá minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Roda de samba da FM o dia A verdade é que você Tem sangue E tem cabelo duro Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eles estão sempre na minha Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Mas só se for Todos querem me dar Todos querem me dar Eles estão baratinados Também querem enrolar E você que dá minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue Tem sangue de preto Correndo na perna E tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Olha eu sou da pele preta Separa minhas coisas, depois eu vou embora Me dá o carro e fica com o apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É, a gente pesa na balança e não encontra o jeito É, aqui ninguém é mais criança pra ficar sem se falar direito Se você me telefonar, eu deixo, eu deixo, eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado, não se maltratar Não pode enrolar esses sentimentos Eu tentei, eu conjei Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado, não se maltratar Não pode enrolar esses sentimentos Eu tentei, eu tentei, eu tentei Fim de tudo mais Caiu Não levanta mais Vai levantar nunca mais Já caiu Separa minhas coisas, pois eu vou embora Me dá o carro e fica com o apartamento A bomba explodiu, fora de hora É muita briga e pouco entendimento É A gente pesa na balança e não encontra o jeito É Aqui ninguém é mais criança Pra ficar sem se falar direito Se você me telefonar Eu deixo, eu deixo, eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu fiz de tudo, eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso, não Fica combinado, não se maltratar Não pode enrolar ressentimentos Eu tentei, eu tentei Eu tentei Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu fiz de tudo, eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso, não Fica combinado, não se maltratar Não pode enrolar ressentimentos Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Eu tentei Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei André André Fala comigo Roda de Samba da FM o dia, mano Sama então É, valeu Muita emoção Da primeira vez que o meu olhar é só o seu Ganho um lindo sonho Uma luz dentro de mim tão reacenheu E fim daquele mundo tão tristonho Quem me via sofrer Hoje vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz Um beijo de lembrança Fez o céu abençoado então olha por nós Trazendo na certeza a esperança Quem me via sofrer Hoje vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Lua ou estrada Onde vou Meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde vou Eu tenho amor pra dar Tarde ou alvorada Da onde for, meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Na joalvorada, na dona soca Da onde for, eu tenho amor pra dar Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia É roda de samba, já que tá no lalaia Deixa eu ver, deixa eu ver, rapaziada Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te beijo Quase morro de desejo Acho que é para a missão Admitei, tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te ensino Acho que é para a missão Será que alguém, será que é o quê? Será que é amor? Parece muito ou mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do seu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar Sem você E não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Já virou poeira Um oceano de amor que não pode secar Não deixa o nosso desejo virar Poeira Já virou poeira Já virou poeira Um oceano de amor que não pode secar E não pode secar Minha canção eu te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar Roda de salva da FM o dia Roda de salva da FM o dia é isso aí É isso que eu tô Nós queremos agradecer a todos os ouvintes E agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, né? E a FM o dia, vamos embora! De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois eu sou da felicidade a quem merece De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Onde eu sou da felicidade a quem merece Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Quem é de lá Dá-se espaço conforme as leis As leis de lá Dignidade Elealdade Coisas que o pai Só o pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Coisas que o pai Me ensinou Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remar de acordo com a maré Se o bicho pega não sou de correr Tô preparado para o que vier Fala o que eu penso Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos só pra perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Eu te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se a água for depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já devorou Me deixou, André! Não, me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo zelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro em bolsão Se desabamos saindo o tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos só pra perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou tentar continuar a vida sem você A gente ainda precisa conversar É pouca briga pra tanto amor Sem essa de ficar sem me ligar O nosso lance apenas começou Não deixe o senhor me se afoçar É a você que eu quero dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz Muito bom Muito bom Muito bom É o brilho do seu olhar Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim André Ao vivo Ao vivo Ao vivo É o brilho do seu olhar O que me leva a loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Não vou falar Não é brincadeira, amor É sério, tá na cara Quando eu sinto teu calor Desperta tanta tara Estou na terra Estou no céu Um ao infinito O que rola entre nós Dois paixão Não há nada mais bonito não Esse inteligente Amor a toda hora Não faz mal Esse privarinho Ser a minha bola É legal E com todo o dedo Alô, Sérgio Pera, vizinha Vamos, vamos, vamos Ah Vale, Léo Que gostoso, hein Eu sei que você veio Agora eu vou se pôr pra me dar prazer Fico, meu parceiro Para o freio Você um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Ah, moleque Ah, moleque O mundo mesmo Com você fique certo Que jamais falei E ganhei E ganhei muita força Se a galera conhece Se a galera conhece Se a galera conhece Se a galera conhece É disso que eu tô falando Oh, tá gostoso aqui Quero deixar um abraço muito especial Pra todos os meus filhos Que são muitos Alô, Tiago Meu filho, Tiago Meu filho, meu amigo Quero chorar Meu amigo Digo, Marcinho Valeu por você de si Amigo Quero chorar Alô, Grandão Alô, Hugo Nossos amigos Valeu por você de si Valeu por você de si Valeu por você de si Não custa nada Pra atender, né Eu hoje vim aqui te procurar Parabéns, Tiago Só pra saber se a voz ou não Essa paixão que me pegou Te ter venido Com a sua voz, sorriso e olhar E o jeito de encarar Você é doido, desandou com meu sorriso Ela é linda Novidade do pedaço Já chegou ganhando espaço E eu fiquei feito um palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular num avião Feito tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão pode pedir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração E bate forte De um jeito tão acelerado E só não tem povo que tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado E bate forte De um jeito tão acelerado E só não tem povo que tem sorte Que tá muito, 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 muito Eu fiquei feio com... Sei lá, mas acho que era você que o meu coração está no externo É isso aí, me deu vontade de pular num avião Mesmo tendo medo de altura, o que você chegou aí deu um porradão Porra não pode mentir, que não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua, o que você chegou aí deu um porradão Porradão no coração Que bate forte, de um jeito tão acelerado E só não tem pouco quem tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte, de um jeito tão acelerado E só não tem pouco quem tem sorte Que tá muito apaixonado Onde a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e sentir O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia a gente saia no modo conselho de amar Igual o papo que você comenta Fiquei saudade, mas não vai ligar Sempre que a goda arrebenta é do lado de cá Eu sei que você sai com as amigas E bebe demais na balada Mas ora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer o sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas E bebe demais na balada Mas ora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer o sinal Eu volto de qualquer lugar Vou voltar ao normal Vamos embora Pode até levar um tempo, mas eu vou relaxar E depois da tempestade rola um tempo legal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mas ora, ora, chora, chora, chora Lá, 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 Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia, eu me desci e cansasse Com a espada mais bonita nesse meu país O pai de anel no dedo e o dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz E vida voa Uai, o tempo vai Ah, mas que saudade Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções com mais que fez meu pai E de fazer canções com mais que fez meu pai E de fazer canções com mais que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou ver Em foto eu lhe confesso que ainda uso e faz E eu me abracei na porta e pensei em ser um dia O craque da pelota me torna rapaz Um dia sutei mais mais que o dedo E sem ter mais velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E eu Vida voa Quanto tempo faz E eu Sem ter maldade Na inocência de criança e tão pouca idade Fiquei de mal com Deus por me levar meu pai Fiquei de mal com Deus por me levar meu pai Fiquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bom, bom, bom da esquina Com toda brincadeira, briga e namora Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim se percebeu, eu era adulto já E aí Vida voa Uai O tempo vai Que Felicidade Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade E orgulho do seu filho ser igual ao seu pai Pois me beijaram, vou pro Tony Poeta Mas tão habituado com os adversos Temo se um dia me maçuca o verso E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior E o meu medo maior E o meu medo maior E Lalaui Alô Tereza, minha comadre, parabéns aí Feliz aniversário Alô filho Alô Laura Sua boca desmente o que diz seu olhar Olha Desfaça um desejo se quer me beijar Porque Sabe lá Do meu querer Pra entender o amor O que fazer Com esse seu coração Encontro um beijo e dá desvendo Você, Charles Bonfim Você Me perco contigo em tanto prazer Porque Quer se dar Sem se riqueir Com medo da paixão Posso entender Esse seu coração Quase parado Cansou de perder Se o corpo arde é Preciso ceder Depois Da carne que esconde a intenção Com o azul calado em total proporção Deus Tá difícil encontrar resposta Quando alguém que a gente gosta Sentimento de amar de novo Deus Mostra a ela que não tem jeito E nós somos um barbedeiro Vamos feitos um pro outro Resposta De novo De novo Você Você É uma Que não tem jeito Eu sou um barbedeiro E você 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 Opa, opa! 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 Opa, opa!